Bem-vindos ao Lollaflix e hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra. Gente, sem spoilers, nenhum pode assistir à vontade. A Pantera Negra que estreou nessa quinta-feira aqui no Brasil e eu assisti duas vezes já. Assisti uma vez quinta-feira em 2D e assisti uma segunda vez ontem 3D. Primeiro lugar, não faz a menor diferença, se você puder ver em 2D, ver em 2D é mais barato e o filme é tão incrível quanto. 3D só vai pagar mais caro. Inclusive eu achei um absurdo os cinemas, principalmente o Cinemark grande aqui que tem em Botafogo, oferecer só 3D. Eu achei um absurdo você ser obrigada a pagar pelo 3D, sendo que o 3D não faz muita diferença para o filme. Bom, minha reclamação passando, o filme é foda, 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 foda. As atuações são incríveis, todos os atores arrasam. Angela Bassett como a Rainha Mãe, o Chad Boseman como o King T'Challa e o Pantera Negra. O melhor amigo dele é o Wakabi, que é o Daniel Kaluuya, que inclusive está indicado ao Oscar de melhor ator por Corra esse ano. E ele fez também um dos episódios da segunda temporada de Black Mirror. A que faz a irmã do T'Challa, a Lilith, não, Letitia Wright. Ela faz a Shuri. Gente, essa menina rouba a cena em todas as cenas que ela está. E ela faz também o último episódio da nova temporada de Black Mirror. Ela é maravilhosa. A Lupita Nyong'o como a ex-namorada do T'Challa, a Nakia. E a Okoye, que é a... eu não consigo pronunciar o nome dela, eu vou escrever aqui. Que ela também é a machon de Walking Dead. Eu não vejo Walking Dead, mas eu sei que ela é daquela série. Inclusive, eu vi uma crítica americana falando que achava que ela era a melhor lutadora da Marvel. Do universo Marvel. E acho que eu concordo com ela. Ai, mas e o Thor? Ela é a melhor. Ela não tem poderes de Deus. Ela não tem... é... não foi melhorada artificialmente. Ela simplesmente é quem ela é naturalmente. E ela é incrível. É outra que rouba a cena também. Nós temos também o Winston. Alguma coisa que eu esqueci agora. Vou botar aqui. Ele faz o... um ba... um ba... um ba... um ba... um baco. Alguma coisa assim. É... que ele é o líder de uma das tribos do país de Wakanda. Ele tá incrível também. É um ator que eu conheci rapidamente por fazer um papel pequeno em Modern Family. Mais que aqui, ele arrasa. É... Forrest Whitaker também, maravilhoso. É... e o... temos o... Martin Freeman. Tá ok. Tá ok. No filme não tá ruim não, mas... É bem pequenininho o papel dele. Cara, Andy Serkis como vilão tá maravilhoso. Como o Claw. Eu acho que ele foi bem no... Nas outras aparições do Claw. Mas nesse filme ele tava nota mil, assim. As pessoas se prendem muito ao... Ele fez o Gollum. Ele fez o... O carinha lá do Snoke do... Star Wars. Ele fez várias coisas... É... de... De capturação de CGI. Ah, ele fez o planeta dos macacos e tal. É... mas ele como ator. Fora de todos os elementos digitais. Ele é um ator por si só maravilhoso. E não dá pra esquecer isso. Porque ele é muito foda. E... Um dos vilões também. É atuado pelo Michael B. Jordan. Que é o... Eric Killmonger. Que... Cara, se bobear. É o melhor vilão da Marvel. Ponto. É um vilão que... Você... Acredita que ele é um monstro. Mas você entende de onde é que veio. De onde é que foi construída. Esse ódio. Essa raiva. Essa... A determinação dele de fazer o que ele quer fazer. Você entende tudo isso. Então você... Você... Ele passa uma... Uma... Uma verdade. Na... 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 Na luta dele. E eu acho que... Esse filme tem vários temas interessantes. Tem o tema de família. Tem o tema de lealdade. Tem um tema político, sim. Sobre quais são as responsabilidades de uma nação que tem poder. Se ela tem responsabilidade só com o seu próprio povo. Ou se ela tem responsabilidade com o resto do mundo que precisa dela. Isso é um assunto muito interessante a ser discutido. Mas em nenhum momento você sente que eles estão pregando por em cima de você. É simplesmente... Esse assunto é tratado de uma maneira muito insular. É sobre Wakanda. E se você consegue tirar paralelos com a vida... O mundo real. É um... É fantástico. Mas não é... Não fica jogando a tua cara, entendeu? Nada político. É... É sobre também consequências. É sobre também o papel... É o quanto que nós somos responsáveis pelos que nossos ancestrais fizeram antes da gente. É... Se o pai... O pai do T'Challa fez alguma coisa errada. Se ele é responsável por isso. E se ele deve ser punido por isso. E vem muito disso. E que na verdade foi... Erros dos antepassados que criaram o que aconteceu com o Killmonger. Então tipo... Essas correlações são muito interessantes. É um filme que tem um pouco menos de ação do que os outros filmes da Marvel. Sim. Mas as cenas de ação são incríveis. Eu vi alguns comentários falando que as cenas de luta... Não são tão bem coreografadas. São bem simples. É... Realmente não são as cenas mais emocionantes. Mas são bem feitas. E eu acho que o impacto dos socos e tal... Dá um... Dá um... Uma certa emoção. Sim. E dá emoção também o fato de que... Se um perde a luta. O que significa para um país inteiro. Então tipo... Tem... As consequências daquele momento. São muito grandes. Para você a gente ignorar um momento pequeno. Mas é um filme muito mais... E eu vou te dizer... Eu vi pessoas falando que... Ah, as mulheres são só... Para apoiar o T'Challa. Não. Na verdade elas estão ali para apoiar o próprio país. Então elas são cada... As três mulheres principais. Que são a Nakia. As quatro, né? No caso. A mãe do T'Challa. A Angela Bassett. Que eu não peguei o nome dela. É a Shuri, a irmã dele. E a Okoye. Cada uma tem o seu objetivo ali. A mãe do T'Challa quer proteger o filho. Mas também quer proteger a nação. A Nakia. Por mais que ela ame o T'Challa. Ela quer proteger a nação. E ela acredita que a nação pode ser mais do que eles simplesmente são no momento. A Shuri é uma gênia. Seu Biala é mais inteligente. Mais foda do que Tony Stark, gente. Eu não vejo a hora deles se encontrarem. E colaborarem um com o outro na tecnologia. E a Okoye. Que é completamente leal ao trono de Wakanda. Independente de quem sente nele. E isso é uma coisa difícil. Porque se quem senta nele. Só que é o pior. Só que as consequências do que aquela pessoa a pessoa fazer. Pode destruir o país. Então é um papel muito difícil de fazer. E todas as atuações foram feitas com maestria. Amei Pantera Negra. Eu achei que... Eu fui ver pela segunda vez. Porque eu gostei muito do filme. E valeu a pena. Eu acho que é um filme que dá pra ver várias vezes. Tem duas cenas para os créditos. Uma logo antes do... Logo depois dos créditos animados. Depois uma outra cena. São cenas importantes. Eu achei que a primeira cena pós-crédito é a mais importante. Porque ela dá uma visão do que vai acontecer a partir de em diante. Com Wakanda. E Guerra Infinita. E toda essa história. Me conta o que vocês acharam. Vocês já assistiram Pantera Negra. Escreve aqui nos comentários. Eu senti muita falta de falar com vocês aqui. Eu vou tentar postar um vídeo novo segunda-feira também. Eu tô com saudade de fazer vídeo aqui. Eu sei que eu sumi. Mas eu tô de volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E aciona o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Faz todo o bagulho aí que o seu acesso tá tudo na descrição. E até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.